Não foi assim que a gente combinou O trato era eu cuidar de você, você cuidar de mim Dois corações maltratados, precisando do outro E nesse amor ao contrário Quebrei a cara de novo, acabei sofrendo dobro Fui errei onde eu era bandido, um remédio que acabou comigo Hoje eu tô pior, antes não ter te conhecido Quando eu não tava legal, te procurava pra ficar bem Agora eu não tô bem por sua causa Eu procuro quem? Eu procuro quem? Quando eu não tava legal, te procurava pra ficar bem Agora eu não tô bem por sua causa Eu procuro quem? Eu procuro quem? Não foi assim que a gente combinou Quebrei a cara de novo, acabei sofrendo dobro Fui errei onde eu era bandido, um remédio que acabou comigo Hoje eu tô pior, antes não ter te conhecido Quando eu não tava legal, te procurava pra ficar bem Agora eu não tô bem por sua causa Eu procuro quem? Quando eu não tava legal, te procurava pra ficar bem Agora eu não tô bem por sua causa Eu procuro quem? Eu procuro quem? Eu procuro quem? E quando eu não tava legal, te procurava pra ficar bem Agora eu não tô bem por sua causa Eu procuro quem? Eu procuro quem? Eu procuro quem? Eu procuro quem? Não foi assim que a gente combinou Eu procuro quem? 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 A CIDADE NO BRASIL